Aplausos 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 Eu me lembrei de você mesmo, eu me toquei e você fez um novo assunto, a cara me falou, meu dedão, tô me salvando, uma nuvem, é claro não, eu estou mais um desses estados, linda na boca, na luna, mais ou menos, mais, 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 do que das pessoas. Tudo que eu quero falar, sol, 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 agora cai, 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 caiu a prima. Eu me lembrei que você fez um duro, me toquei Que você pinta um duro, uma sombra, parede um farol, perdedão Tava que o sol, pai, o doce, uma nuvem na cara Eu me trouxe um sol, o sol, esse cisco no olho Tá na boa, na lona, faz arigais mais mal do que vem com as pessoas Tava que o sol, esse cisco no olho Tudo que eu quero, sim, há um ear mais mais Tudo que eu quero, para o sol, 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 sol Ai, 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 agua Tudo que eu quero, para o sol, 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 sol A CIDADE NO BRASIL